A gente começa falando lá em Sergipe, porque além do frevo tradicional, também carnaval do mela-mela, anima os foliões por lá. É uma brincadeira feita à base de farinha e água. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Priscila Bittencourt sobre essa brincadeira que já é tradição. Vamos falar também das festas, da movimentação de chegada e saída. Nossos repórteres já estão aqui a postos, lá em Aracaju, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Então vamos então para Aracaju, onde está a repórter Priscila Bittencourt. O tempo está bom por aí, a animação, o clima também de festa para essa folia, Priscila. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia para a Raquel, para todo mundo que está assistindo. Bom carnaval, já é começo de carnaval. E olha, para começar essa história, a gente vai mostrar o cenário que os foliões têm aqui em Neópolis, as margens do Rio São Francisco. Olha, é claro que o velho Chico é também diversão, é hora de se banhar, de refrescar, não é? Durante a folia, mas a festa aqui tem muito mais. É uma festa centenária, cheia de tradições. Para começar esse bloco aqui, olha, o bloco das baianas, que também tem por aqui em Sergipe. E a música, as marchinhas que embalam os filiões pelas ladeiras. São as marchinhas de carnaval. E além de toda essa brincadeira, das marchinhas, dos blocos, das quase 20 mil pessoas que são esperadas todas as noites aqui em Neópolis, a gente fala de uma brincadeira que é muito tradicional. Quem é de fora do Nordeste, talvez não conheça, mas por aqui, melar significa sujar. E é essa realmente a graça da brincadeira. Olha só, os filiões usam uma mistura de farinha com vários elementos, pode ser colorida, pode ser branca, pode ser com talco. A graça mesmo é melar uns aos outros durante toda a festa. E essa brincadeira vai longe, viu? Começa durante o dia, se estende durante a noite e vai até o fim do carnaval. E a festa por aqui, Luciana e Raquel, não tem idade não. Olha o Rei Momo na área. Já começou a brincadeira com vocês. Ô Priscila, e a cidade parece que tá bastante cheia, né? Deve ter muita gente de fora aí também pra curtir esse carnaval. Muita gente de fora, Raquel. O carnaval daqui de Neópolis, por ser perto da fronteira com o estado de Alagoas, tem muitos turistas de Alagoas, da Bahia também. São esperadas 20 mil pessoas todas as noites. É claro que boa parte desses filiões são turistas e eles gostam mesmo é dessa tradição que a gente tá mostrando. Tá vendo que tem muitos idosos brincando por aqui? Os idosos, inclusive, caem no frevo porque Neópolis é considerada a capital sergipana do frevo. Então, não tem idade. É uma festa pra todo mundo, bastante democrática. E o carnaval é uma moda antiga, sabe? Um carnaval popular, do jeito que o povo gosta. É, Priscila. Esse, na minha opinião, que é bom, viu? Essa moda antiga, das marchinhas. Todo mundo muito animado aí. O Rei Momo te carregando. Aproveita também pra trabalhar com essa diversão. Ó, cuidado pra não ficar sujo aí, hein? Tem que tomar cuidado com o mela-mela, né? Mostra mais um pouquinho aí essa movimentação pra gente. Esse clima tá empolgante aí, viu, Priscila? Olha, o clima tá muito empolgante e a brincadeira também envolve as fantasias, viu? Olha só a alegria desse senhor aqui, por exemplo, olha. Do lado das bandinhas de frevo. E olha só, a brincadeira cai no frevo, viu? Todo mundo gosta muito dessa festa, desse frevo. Dizem que o carnaval por aqui começou há mais de 100 anos e que no começo esse mela-mela que a gente mostra era feito com a lama do rio São Francisco. Os fulhões brincavam, tomavam banho no rio e depois de toda essa brincadeira se melavam de lama e se refrescavam nas águas do Velho Chico. Hoje a gente viu que essa brincadeira é feita com farinha, mas envolve todo mundo mesmo e vai até a quarta-feira de cinzas com muita alegria, viu, Luciano e Raquel? Ô, Priscila, e parece que o tempo tá bom aí, né? O fulhão vai poder aproveitar bem o carnaval por aí em Sergipe, não? Vai sim, e a gente viu aqui que o rio é bastante agradável, né? A água é muito clarinha e uma parte dessa fulhinha também acontece nos barcos, viu? Durante o carnaval, essas embarcações que a gente vê viram barcos da fulia, os fulhões navegam também ao som de muita música, de muito frevo e com esse calor que tá fazendo esse verão muito quente, né, aqui no Nordeste, no Brasil inteiro, nada melhor que depois de suar, de dançar o dia inteiro, a noite inteira se refrescar nas águas do rio. Ô, que bom, hein, Priscila? Bom mostrar essa festa aí pra todo o país, né, porque serve de referência também para visitas, pro turismo, essa peça que não é só diversão, é também economia, as pessoas acabam movimentando a cidade. Você conseguiu mostrar muito bem aí pra gente esse clima de festa, nesse inicinho de carnaval em todo o país. Obrigado, bom trabalho, ó, combinado, hein? Qualquer coisa a gente volta com você pra mostrar um pouco dessa animação. Obrigado também à TV Sergipe, sempre aí com a gente aqui. Bom dia e bom trabalho, né, esse trabalho com diversão aí pra você, ao mesmo tempo. Tchau. Obrigada.